Boa tarde, então, a todas e todos. Começando, então, a nossa sessão agora da tarde, do nosso segundo dia de evento. Então, esse turno agora a gente vai ter algumas sessões temáticas. Essa sessão temática é a sessão temática EAD versus ensino presencial. Então, a gente vai estruturar mais ou menos três apresentações. Agora eu vou apresentar rapidinho os nossos convidados, palestrantes. Cada um vai falar em torno de 20 minutos. E depois a gente vai ter uma meia hora, 40 minutos, mais ou menos, para as perguntas, para os comentários, para a gente fazer a discussão. Então, até por sugestão, a gente está com gravação e a gente vai fazer a gravação aqui do áudio. Até a gente estava conversando da importância de ter deixado os registros sobre isso. A gente até estava conversando. O CAL, as instituições têm trabalhado bastante no sentido da continuidade a essa discussão, que é uma discussão que a gente já tem há algum tempo, mas que, mais recentemente, ela se tornou um debate mais caloroso pelo processo acelerado de implantação dos cursos EAD. Então, eu vou pegar rapidamente a descrição da nossa mesa e depois a gente já passa a fala para os convidados. E depois eu vou apresentando um a um. Então, as qualidades e problemas do ensino presencial de arquitetura e urbanismo e a mercantilização do ensino acelerada pela introdução massiva do ensino à distância. Afinal, o EAD é uma modalidade ou uma ferramenta? A virtualização do ensino é irreversível? Quais as perspectivas de futuro para o ensino da arquitetura e do urbanismo? Então, essa é a nossa provocação inicial. Então, a gente vai começar com a apresentação do Rodrigo Spinelli, que é profissional com experiência em desenvolvimento de projeto arquitetônico voltado à sustentabilidade ambiental, é professor da Universidade do Vale do Itacoari, da Univates, e está terminando agora o doutorado também nessa área do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável. Então, o Rodrigo vai falar agora, depois eu apresento os demais para a gente fazer essa fala inicial, e depois a gente entra para as discussões. Obrigado, então, a presença mais uma vez de todo mundo. Então, boa tarde a todos. Agradecer o convite também. E a fala hoje, ela se baseia muito em cima de um estudo que a gente vem desenvolvendo já no Conselho de Arquitetura aqui do Rio Grande do Sul. E é um estudo que foi apresentado também no último seminário de ensino e formação, no décimo seminário de ensino e formação, que o Conselho organiza todo ano. E a gente vem travando essa batalha, esse questionamento, principalmente em relação à comparação do que é o ensino presencial e o ensino à distância. Onde a gente acredita que o próprio ensino à distância, o EAD, não deveria ser comercializado, que acredito que é o termo mais correto para o EAD, como modalidade. E deveria ser utilizado, sim, como uma ferramenta de apoio ao próprio ensino presencial. Em parte. Não como algo na sua integralidade, quase, no ensino superior. Então, eu trago alguns números, principalmente, que foram apresentados já no próprio seminário de ensino e formação. E a gente atualizou, agora, ontem nós entramos no sistema do IGL, do CAL e no EMEC, e atualizamos esses dados. Então, a gente vê hoje aqui no Rio Grande do Sul, são 53 instituições de ensino superior que têm a faculdade de arquitetura. Destas 53, 31 já estão diplomando. Então, já teve uma primeira turma de diplomados. No Brasil, são 816 instituições de ensino superior. Hoje, nós somos 177 mil arquitetos, 178 mil. E aqui no Estado, temos praticamente quase 16 mil arquitetos. Já estamos nos encaminhando para 16 mil arquitetos registrados no Conselho. Então, é uma quantidade bem expressiva de profissionais. E a gente começa a comparar números em relação ao EAD. São 10 instituições que estão autorizadas aqui no Estado a abrir polos EAD, polos de ensino à distância. 4 já iniciaram esse processo. Então, dessas 10, já temos 4 que estão com aulas regulares. São 30 polos EAD, sendo que desses 30, 9 iniciaram, então, as aulas, podendo oferecer 1.055 vagas. Desses 9 polos, sendo que 715 já estão preenchidas. Isso são dados do EMEC. Então, é um número bem expressivo. Isso, se a gente comparar a soma de escolas de arquitetura, tem escolas que têm 200 alunos em ensino presencial, 300 alunos em ensino presencial. Então, é um número expressivo de alunos que estão procurando realmente esse tipo de formação à distância. Então, a gente conseguiu, pioneiramente, de forma judicial, acompanhando decisão já de outros conselhos profissionais, também em não fazer o registro de alunos que são egressos de EAD. Ainda não tem nenhum aluno arquiteto formado por EAD no Brasil. Então, isso já nos traz ainda um período onde a gente pode ainda fazer todo esse estudo. Mas, pioneiramente, a gente já conseguiu esse aval da justiça, que nos dá a garantia de não registrarmos ainda alunos que venham oriundos de egressos EAD. Assim como é a decisão do próprio Conselho de Veterinária, Conselho de Farmácia. E ontem, eu recebi hoje de manhã a informação que ontem o CREA, aqui do Rio Grande do Sul, assinaram também uma deliberação do CREA, onde eles também não vão registrar alunos oriundos do EAD. Então, o nosso movimento também, juntamente com os demais conselhos, está chamando uma grande atenção para isso. E, nessa deliberação, ele até cita a questão do CAU, do Conselho de Arquitetura, dentro do TRF4, onde a gente já tem uma primeira vitória. E agora está na fase de defesa também, então, a gente está encaminhando toda uma documentação para defendermos a nossa causa, defendermos a nossa ideia. Então, está se encaminhando de forma muito produtiva. E também, obviamente, fomos, assim como a gente entrou com uma ação contra as escolas de ensino superior, as escolas de ensino superior, em EAD, entraram com uma ação contra nós, da qual nós ganhamos também. Então, a gente conseguiu uma vitória também ao nos defender e defender a nossa causa. Então, isso se torna muito valoroso a partir dos próprios argumentos que a gente tem. Então, nós temos denúncias de alunos que foram aprovados em disciplinas em escolas EAD, da qual não fizeram os trabalhos. E passaram com nota máxima, passaram com nota 10. Então, essas denúncias estão embasando a nossa defesa também. Então, esse é o nosso mote. Então, vamos seguir sempre nessa constância. Em 2012, então, eram 21 escolas de ensino presencial no Estado. 2012. 2019, já são 53. Então, mais que dobrou o número de escolas de ensino presencial. E isso é uma informação que nos preocupou em muito. Como manter a qualidade do próprio ensino presencial, certo? Onde o conselho profissional, obviamente, não tem um poder de fiscalização nas escolas de ensino superior. A gente não consegue verificar essa qualidade do ensino, a qualidade curricular, se segue as diretrizes curriculares de forma adequada. mas também o próprio Ministério da Educação, muitas vezes, deixa a desejar essa fiscalização também das escolas de ensino superior, para ver se atende as DCNs. Então, isso foi uma preocupação muito grande nossa, porque isso reflete muito na formação final, do profissional, que é quem vai estar no mercado depois. Representando também parte da nossa classe profissional. Então, isso foi muito preocupante. E já somos quase, então, 16 mil profissionais aqui no Estado. E estamos batendo, até o final do ano, eu acredito que nós vamos bater os 1.200 registros profissionais. Então, tem sido uma crescente, a gente tem dados guardados dos últimos três anos, 17, 18 e 19. Então, já houve uma evolução grande de 2017 para 2018. E 2019, agora, nós já estamos praticamente superando 2017, faltando ainda três meses, até o final do ano. Então, provavelmente, nós vamos superar o ano de 2018 em quantidade de registros profissionais. Um trabalho que a gente fez para que a gente pudesse garantir essa questão, e principalmente agora que nós estamos em aberto, o debate para a modificação das DCNs, a gente pensou muito em fazer uma reflexão em cima dos próprios currículos das escolas presenciais, dentro das nossas atribuições profissionais. Então, nós pegamos em análise o nome das disciplinas, porque o nome acaba norteando muito a parte da atribuição profissional, até porque aí ficaria inviável a gente conseguir fazer uma análise em cima de todas as emendas, em cima do currículo, em cima do conteúdo de cada disciplina. Isso seria muito complexo. Então, a gente fez uma análise em cima do nome das disciplinas, que é algo bem representativo, e que o nome da disciplina acaba, então, se encaixando muito na questão da própria atribuição profissional. Buscando essas atribuições profissionais dentro da lei, do Conselho, a gente vê, então, que existe uma disparidade muito grande em relação à carga horária da disciplina, e na quantidade de instituições das quais elas ocorrem. Então, chegamos em um ponto, por exemplo, aonde a atribuição profissional de paisagismo, arquitetura paisagística, tem cursos que não oferecem a disciplina de paisagismo, por exemplo. E é uma atribuição profissional nossa. Assim como tem cursos, escolas que não oferecem disciplina de restauro, ou patrimônio histórico. Então, olhando, imagina, analisamos 31 currículos, isso demandou um tempo, onde a gente tinha que ler as emendas e procurar todas essas questões. E isso nos preocupou bastante. Porque, até que ponto, então, os nossos alunos, futuros profissionais, estão realmente recebendo a educação para que eles possam realmente oferecer o serviço que se enquadre nas nossas atribuições profissionais. Então, isso foi um ponto que nos deixou extremamente pensativos. E aí, se a gente começa a fazer uma reflexão em cima dessa quantidade de disciplinas, muitas disciplinas, em termos de carga horária, em muitas instituições, elas acabam preenchendo mais requisitos institucionais, por exemplo, disciplina de ensino religioso em universidades católicas. Chega a ter, às vezes, carga horária de 100 horas. Então, a gente tem disciplinas muito mais institucionais preenchendo uma carga horária que, muitas vezes, não compete tanto até a própria formação do profissional, em detrimento de realmente ter a disciplina que preenche a carga horária em relação às nossas atribuições. Então, isso foi uma questão que nos preocupou bastante, assim, também. E, em alguns momentos, disparidades de carga horária. Então, hoje, a gente pega a DCN atual, ela nos determina 3.600 horas mínimas para formação, sendo que, dentro dessas 3.600 horas, estão inclusas as atividades complementares, a extensão, todas essas outras questões. Estágio. Então, isso começa a enxugar a carga horária de aula mesmo, de hora-aula, de uma forma, assim, que a gente começa a ficar... Ligou o sinal de alerta. Então, fizemos uma análise de um currículo que preocupou muito, porque, das 3.600 horas, o currículo fechava com 3.602 horas. Então, estava ali no limite, certo? Só que, de horas-aula mesmo, disciplinas, era 2.500. Então, isso dá quase mil horas a menos. Só de trabalho de conclusão, TCC 1 e 2, eram 300 horas. 300 horas. Sendo que a DCN coloca, hoje, que a orientação do professor por aluno é de meia hora por semana. Então, você não fecha as 200 horas, só está computando ali as horas que o aluno está trabalhando em casa. Ok? Ele já está quase no processo de formação, mas ele deveria ter tido aulas antes. E, consequentemente, é um curso que não tem disciplina de paisagismo, é um curso que não tem disciplina de patrimônio, restauro, que colocam como em outras disciplinas. Mas aí você começa a procurar palavras soltas, coloca ali a pesquisa de um Ctrl-F, Ctrl-L no PDF, coloca ali patrimônio, e a palavra aparece uma vez, na emenda toda de 40 páginas, 50 páginas. Paisagismo apareceu uma vez também, colocando como uma atribuição, como algo que, sim, que ele vai estar preparado para sair da universidade e fazer, mas não fala em nenhuma emenda de disciplina. Então, isso é uma questão que nos preocupou em muito, quando a gente fez essa análise. Se a gente pega todos esses 31 cursos do Estado, transfere a carga horária média, faz a média da carga horária, a gente chega em 3.910 horas. Ok, é uma média interessante. Mas, dentro de cada carga horária, a gente tem ali 7% dessa carga horária é aula de história, 4% é estágio, 4% de uma carga horária de 3.900 horas é considerável, das 200 horas que é necessário para o estágio. Instalações e equipamentos complementares, 3%, meio ambiente ficou em 1%, que é uma questão hoje super atual. Então, uma problemática constante, está com uma carga horária super baixa. Horas complementares, 5%. Então, essas horas complementares, a gente até entende, mas, às vezes, muitas palestras dos quais os alunos precisam participar e realmente ir, eles vão, ficam, às vezes, 10, 15 minutos para preencher, dizer o que foram e não participam da palestra no final. Então, também, talvez essa carga horária de horas complementares, ela necessitasse, talvez, de um pouco de revisão. Mas, outras e optativas, praticamente, 10% dessa carga horária são disciplinas institucionais e optativas. Então, com 10% de uma carga horária, os alunos poderiam, muitas vezes, fazer mais 3 ou 4 disciplinas, que complementassem a própria formação. Então, tecnologia construtiva, orçamento e planejamento, orçamento e planejamento de obra é uma atribuição nossa profissional. 2% só da carga horária, às vezes, é uma disciplina. Universidades que não têm essa disciplina também na estrutura curricular. Então, a gente vê que as universidades focaram muito na disciplina de projeto em si, mas as complementares ao projeto, a que dá o embasamento, elas estão muito aquém, estão muito abaixo. Se a gente comparar a carga horária das universidades federais com as privadas, aí a gente começa a ver uma discrepância muito grande, a média. As universidades federais, elas já partem para 4.300 horas a aula, que é uma que é uma carga horária elevada, mas que garante uma formação e, sim, tem uma formação mais equilibrada e mais completa. As universidades privadas, elas ficaram abaixo daquela média, então, elas ficaram a 3.832 horas. E aí, a gente já consegue ver também um desequilíbrio maior, e principalmente, de novo, nas questões das disciplinas institucionais. quando a gente vê em números, entre 3.600, 3.700, comparando dessa forma, acima da carga horária média, são todas federais. Todas são federais ou institutos federais. Sendo só uma privada. Nós temos uma instituição privada aqui no Estado que tem 4.000 horas de carga horária. Então, essa instituição, ela tem um currículo interessante, bem completo. A maioria, então, está abaixo. E aí, a gente começa a ver que sete delas estão no limite da DCN atual. Então, a atual DCN, ela tem essa questão muito inferior à carga horária. E aí, na revisão da DCN, agora, então, a gente colocou como indicação de se manter a carga horária mínima de 3.600 horas, porém, tendo a mais extensão, estágio, formações complementares, então, que se mantenha 3.600 horas para o aprendizado do aluno, para a formação profissional. E a complementação vem além, vem a mais. Essa foi uma das nossas considerações para a DCN, para que a gente pudesse colocar ela agora, ela vai ser enviada, então, agora no Conabé. Esse trabalho, então, junto da comissão, o Fischer está aqui conosco, a Jéssica, nossa assessora. Oi? Maria Elisa está aqui conosco, está redigindo as DCNs, o conselheiro Bregato e o conselheiro Fel, que não puderam estar presentes agora, mas é isso, o trabalho coletivo de equipe que a gente tem trabalhado exaustivamente, tentando conseguir defender o ensino e a qualidade do nosso ensino em arquitetura. Está bom? Obrigado. Fico depois aos questionamentos. Obrigado, Rodrigo Spinelli. No final, até observei, eu também acabei não me apresentando, eu sou o arquiteto Marcelo Reck, eu sou diretor do IAB, e estou fazendo a mediação aqui dessa nossa mesa. Então, agora a gente vai para a fala do Luiz Augusto Conte, isso, que tem graduação na USP e trabalha há mais de 30 anos no magistério, tendo atuações aí na BEA, nas BEA, e atuações no escritório também, então, muito obrigado também pela presença, então, vamos... Boa tarde a todos. eu há tantos anos estou, depois de dar aula durante mais de 30 anos, estou afastado do ensino, como perguntavam aos meus alunos, o senhor também trabalha além de dar aula? Pois agora eu só trabalho. E faz tempo que eu não sou chamado para discutir as questões do ensino que me foram tão importantes durante tanto tempo na minha vida. eu acho que mais do que discutir o ensino, nós estamos, na verdade, discutindo a educação dos arquitetos. Afinal de contas, eu acho que é disso que se trata, da educação dos arquitetos. em 2017, eu como conselheiro da gestão fundadora do CAO São Paulo, soube que estavam autorizados a funcionar um ou dois cursos em AD, em arquitetura. e eu fiquei absolutamente espantado com aquilo, fui verificar e eram seis com autorização do MEC para funcionamento. E eu escrevi um artigo que foi publicado, primeiro publiquei no LinkedIn pela urgência, depois o CAO replicou, um monte de gente acabou replicando esse artigo e aparece lá em cima esse QR Code depois quando estiver disponível é só fotografar o QR Code e ele vai direto para a página onde está citado lá no CAO o artigo. Os cursos presenciais que eu levantei de 1860 a 1820 o primeiro curso, de repente teve um salto exponencial lá pelo ano 2000 e achei que eram 657 e acabo de saber que são 800 e mais meia hora vai ser 900. Isso tem sido uma coisa absolutamente espantosa. Quando os cursos de direito bateu o número de 500 cursos de direito criaram o exame da ordem porque havia curso que funcionava apenas aos fins de semana. O aluno saía de São Paulo em São Paulo por exemplo e a Guarulhos no sábado voltava e depois de cinco anos tinha um diploma de bacharel em direito. O espantoso é que quando você compara de 1820 a 1860 que é o número quando o curso no Brasil passa a ter dois cursos nos Estados Unidos no ano 2000 nós empatamos com os americanos tinham 131 cursos cá e lá. Eles mais ou menos se mantiveram aqui e a gente disparou. Mas é claro que a gente é um país muito mais desenvolvido. Enfim, a gente precisa de mais cursos. É um número absolutamente espantoso e sendo que esses 150 cursos nos Estados Unidos estão distribuídos no território americano de leste a oeste todo o território americano está representado por esses cursos. E o que eu achei espantoso é que quando eu escrevi aquele artigo em 2017 eram 463 dois anos e batemos 657 e hoje já fui desautorizado qual é o número hoje? De ontem de hoje de manhã 800 gente onde vamos parar? Isso é curso presencial isso é curso não é? 40? Ah, você somou os dois desculpe entendi e nessa toada o que nós temos é vagas presenciais até 2019 ela vai subindo numa curva chegando a 103 mil e se somar as vagas oferecidas não alunos matriculados as vagas oferecidas a partir da da criação do EAD a gente chega em 155 mil vagas é esse o contingente nós somos hoje 173 mil éramos 173 mil arquitetos matriculados em 2018 quando eu atualizei esse dado sempre a gente é ultrapassado é uma questão que a gente é ultrapassado de hora em hora esses números mudam 70 mil arquitetos matriculados em ensino presencial e se valer 108 mil vagas oferecidas em ensino à distância quer dizer quando seremos 300 mil em 2023 quando der 5 anos gente eu fico absolutamente chocado estarrecido isso eu acho que demanda algumas reflexões e providências mais ou menos urgentes a educação do arquiteto se baseia em duas vertentes aquisição de conhecimento sim normal as aulas e desenvolvimento de habilidades e competências esse desenvolvimento de habilidades e competências é que é tão caro aos arquitetos que está desde sempre esclarecido em todos os aspectos a carta o charter for architecture education da UIA que está no site da BEA aqui em cima tem o link depois é só achar as referências estão lá preconiza que as escolas vão ser equipadas com laboratórios com estúdios bibliotecas são equipamentos fundamentais isso foi replicado depois em outros documentos nossos eu vou mostrar mais adiante isso é uma sala de desenho do MIT em 1876 eu quando dava aula não existia ainda máquina fotográfica então me recorria aos artigos ao livro extraordinário esse livro aqui 300 anos de ensino de arquitetura na América do Norte que foi publicado em 2012 quando a BEA deles associação de escolas de arquitetura americana fez 200 anos eles publicaram esse livro 300 anos de ensino de arquitetura na América do Norte o ateliê que sempre fez parte de todo o estúdio de arquitetura de novo do MIT em 1898 aqui na Universidade da Pensilvânia em 1914 o que a gente estranha para os nossos alunos é que os nossos não usam gravata não usam paletó aqui parecem todos inclusive muito mais velhos que os nossos alunos imagino que tenham 20 anos mas se vestiam conservadoramente na Universidade da Califórnia em 1940 e essa constante depois na Kent State University em 67 o ateliê sempre foi uma coisa fundamental aos nossos cursos a prática do desenho feito ali no coletivo a discussão coletiva em cima dos desenhos individuais essa prática de todos trabalharem ao mesmo tempo cada um no seu trabalho mas tendo uma interlocução entre os participantes do trabalho aqui o Miss Van Der Rohe o que o nosso aluno chama de atendimento parece um consultório médico não porque o professor não me deu atendimento aqui o Miss Van Der Rohe dando desk critic crítica de mesa ou seja atendimento em 1937 ele com os alunos dele o Frank Lloyd Wright na mesma atividade quer dizer discutindo com os alunos com o pessoal do Telecin Fellowship discutindo a produção não existe arquitetura certa e errada não se pode dizer para o aluno você fez errado nunca errado é melhor ou pior e essa crítica que desenvolve as habilidades e essas competências quer dizer é em cima do que o aluno fez da crítica que o professor faz e que ele elabora esse raciocínio e refaz o trabalho e refaz o trabalho e refaz o trabalho aqui mais uma na Universidade de Salton e Califórnia em 1940 tudo documentado aqui o Aldo Van Eyck ele é um arquiteto holandês formado na Universidade de Zurich que vai fazer uma 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 crítica ele é visitante crítico visitante na verdade é o atendimento mas eu estou entendendo nessa foto isso está mais ou menos explicado no livro ele é visitante ele é um crítico externo não faz parte do corpo de professores ele vem de fora para acrescentar algo a visão dele a visão de fora do curso e a experimentação que sempre nos foi tão cara aqui o Frank Lloyd Wright com os alunos dele do Telecínio Fellowship fazendo uma construção lá de fato não só projetaram como construíram aqui em São Bernardino Califórnia Califórnia e nos anos 70 época do desbunde o cara aqui deve ter tomado alguma ele sai voando pela uma coisa que nós vimos muito nesses anos todos o pessoal viajando dentro da geodésica ali a projeção não está grande coisa a cor é melhor do que isso no curso Universidade de São Judas o curso de estrutura baseado na experimentação dos alunos eles com fios tentando estabelecer relações de forças e de tecido resistência e eles depois com as mesas e tecido eles criam as estruturas tensas ou criando as estruturas com papelão ali os pliçados é toda uma experimentação que dificilmente se ensina é uma coisa que se experimenta e se e se dá o desenvolvimento de competências mais do que habilidades aqui eu acho que ainda pode fazer isso talvez não seja politicamente correto os alunos se tocarem mas aqui os alunos estão experimentando tração e compressão é o aprendizado no próprio corpo ele está sentindo ali se está sendo tracionado ou comprimido e os testes de carga o aluno constrói a ponte sobe em cima e testa dificilmente se consegue passar qualquer dessas experiências numa aula a distância numa aula uma teleaula como chamam é uma coisa que o aluno tem que viver vivenciar o orgulho deles fazerem as coisas com as próprias mãos é extraordinário ver a reação deles quando uma coisa fica pronta eles armam e percebem que foram capazes de produzir uma coisa muito interessante esses são aprendizados que ficam introjetados no aluno para o resto da vida são experimentados e outros aprendizados quer dizer aqui um exercício de projeção de sombras ou experimentação com cor modificação do espaço através da cor como é que você vai ensinar uma coisa dessa para o aluno que coisas ele pode tirar dessa percepção o nosso ensino sempre foi muito voltado para a parte que se chama de prática mas mais do que prática de vivência um dos cursos à distância naquele artigo eu pincei isso ganha flexibilidade na hora de estudar optando pelo curso semipresencial é o IAD Flex híbrido Mix ou seja lá como chamem isso você estuda teoria online e cumpre a parte prática no laboratório de arquitetura comparecendo ao polo até duas vezes por semana pode ser uma só também como é possível aquela experimentação toda caber em uma vez por semana que vai no polo ou seja tem um enorme equívoco um outro curso que diz que é IAD Plus você só precisa comparecer presencialmente na instituição uma vez por bimestre para realizar para realizar uma atividade prática quando houver e uma verificação de aprendizagem essas atividades acontecem sempre aos finais de semana e são informadas com antecedência para você se programar estão previstos quatro encontros ao longo do semestre sendo que dois deles podem ser acumulados em um só dessa forma você só vem apenas uma vez por bimestre na instituição isso eu procurei para pôr a referência e tiraram do ar isso era da Unopar a Unopar tirou do ar esse texto não está mais lá eles acharam que porque isso depois do artigo que eu publiquei eu citei isso eles acharam por bem tirar no curso de medicina teve um professor do curso de medicina da Universidade de São Paulo da USP fez um comentário sobre o CREMESP isso foi em 2018 fevereiro de 2018 foi publicado no jornal Estado de São Paulo a prova está longe de ser difícil pois pede conhecimento básico que deve ser domínio de todos aqueles que se formam em medicina por isso é um escândalo o fato de quase 80% dos alunos participantes terem errado o diagnóstico laboratório do diabetes aí todo mundo fala nossa esse cara não vai me atender nunca ele não pode ser meu médico ele nem diabetes reconhece e arquiteto claro que é escandaloso claro que é um absurdo mas parece que eles tem mais contundência do que a gente é um conhecimento básico 80% dos que prestaram o exame que era obrigatório no Estado de São Paulo o médico que quisesse exercer medicina no Estado de São Paulo de fazer o exame do CREMESP pois isso a lei oi? quatro minutos eu estou terminando depois isso foi cassado e arquitetura? vai ter exame? eu acho que quando nós advogamos na criação do CAL pela BEA que não podia ter um exame da ordem porque nós tínhamos o nosso trabalho final de graduação que era uma forma de avaliação isso foi uma coisa muito cara para nós a existência do trabalho final de graduação mas a gente não pressupôs esse tipo de coisa e agora? continua assim? porque eu não vejo uma universidade top no ranking oferecer curso à distância é essa que é a questão interessa a quem? ao aluno? é certeza que interessa ao aluno? ou são essas instituições que na verdade vendem um diploma a módicas prestações mensais? veja na hora que se liberou FIES para a UNE a escola passou a ser um negócio rentável passou a ser big business não são mais empresas familiares essas universidades oferecendo isso e na época falaram não, mas Harvard oferece um curso de arquitetura à distância não é verdade nos Estados Unidos existem duas graduações uma graduação em arquitetura e uma graduação sobre arquitetura essa é a distância graduação sobre arquitetura não dá direito ao exercício profissional nós só temos no Brasil graduação em arquitetura com direito ao exercício profissional então dizer que Harvard tem Harvard não tem é outra coisa que eles têm eu aqui estão as referências quem quiser depois coloca aí dá um QR Code aí e tem não só o perfis da área padrões de qualidade está aqui muita gente que participou da elaboração dele está aqui Pichote está aqui Goliardo que juntos quando o tempo faz isso noventa e noventa e dois né fins do século passado em fins do século passado foi escrito esse documento brigamos tanto por ele e os números eu busquei no EMEC está aqui o código e aceito o desafio de responder a qualquer crítica e os contatos meus estão aqui é só aproximar o QR Code ele vai direto é só dizer que adiciona os meus contatos e pronto professor Caldana isso então muito obrigado professor Contier agora vamos para nossa última fala antes do debate do Walter Caldana que é arquiteto urbanista mestre em planejamento urbano e regional e doutor em projeto pela arquitetura da FAUSP e que também tem uma trajetória na academia e em diversas entidades como o IAB o CREI o CAL então muito obrigado também pela presença obrigado obrigado a todos obrigado aos amigos aqui da mesa a numerosa plateia fico feliz que tenha atraído tanta gente esse assunto porque ele mais do que importante é urgente e bem quero agradecer muito o convite quero dar os parabéns pela para a organização esses meses que antecederam aqui a nossa vinda foram muito atenciosos tudo acontecendo a tempo e a hora comentar também que achei muito boa a escolha da Hermínia para fazer a palestra a palestra de abertura porque não apenas pelo posicionamento político profissional dela mas também porque a Hermínia é uma das raras arquitetas e arquitetos do Brasil dos pouquíssimos que teve responsabilidade de governo em alto nível e isso para nós é certamente uma das coisas que nos falta nós não raramente assumimos essa essa responsabilidade e isso se reflete em todo o resto na prática profissional na formação na tabela de honorários ou seja isso é uma questão muito séria então lembrar de trazer Hermínia para isso foi muito importante e também parabenizar vocês pela homenagem a Briane que enfim também é outra lembrança fundamental e o colar do Clóvis assim como o colar da Rosa outro dia e fazer uma última homenagem aqui ao nosso querido Demetri que nos deixou recentemente e eu arrumando a mala para cá trouxe só uma mochila e me lembrei que uma vez encontrando com ele em uma dessas viagens pelo Brasil ele também estava indo só com uma mochilinha eu falei nossa só uma mochila ele falou eu sou um guerrilheiro e para mim isso ficou super marcado assim ele era mesmo um guerrilheiro na questão da habitação e tudo mais ele sempre imprimiu isso na atuação dele acho bonito a gente lembrar bem ensino à distância esse é o tema eu vou pedir desculpa mas como eu falo demais eu vou ler porque aí eu consigo ficar no tempo e esse assunto é de fato apaixonante então é um pouco deselegante o que eu vou fazer mas eu vou ler o que eu acho mais objetivo ensino à distância esse é o tema e esse é um tema que tem que ser tratado com muita serenidade na minha opinião e é exatamente por conta dessa necessidade de serenidade que eu quero deixar claro preliminarmente apesar de coisas que eu vou falar adiante de que eu sou absolutamente favorável a atitude tomada pelo conselho de anunciar que não vai dar registro aos egressos de escolas em EAD isso é fundamental nós temos todos professores arquitetos enfim que apoiar essa essa medida do conselho estar muito unidos em torno dela eu entendo essa medida exatamente como sendo absolutamente necessária para que a corporação e seu conselho possam tirar o atraso e possam discutir esse tema com essa serenidade com a amplitude mas também com a contemporaneidade e a profundidade que o tema merece por isso é tão importante a medida que foi tomada porque nós vamos ganhar tempo e tirar o atraso nós temos que entender que nós estamos atrasados na discussão e estamos a um passo de sermos atropelados aliás eu acho até que já fomos atropelados mas não adianta ficar tentando ver qual é a placa do caminhão nós vamos ter que dar um jeito colocar esse tema em debate no Congresso Brasileiro de Arquitetos é um avanço fenomenal como eu disse infelizmente nós deixamos para discutir isso um pouco tarde eu diria que um pouco tarde demais o fato é que estamos no século XXI o século das cidades o século em que deixamos de morar em nossas casas deixamos de habitar nossas residências para habitarmos a cidade hoje somos mais do que em qualquer outro tempo seres urbanos isso se deve fundamentalmente às novas relações econômicas e de produção entre as pessoas e as pessoas e o território e aos avanços tecnológicos e os rumos que esses tomaram sobretudo a possibilidade da conectividade plena se a gente não levar essa questão em consideração nós podemos nós corremos o risco eu entendo de fazer uma discussão parcial ou baseada em parâmetros limitados parâmetros variáveis e condicionantes limitadas ou seja nós temos que contextualizar melhor essa discussão e isso urgentemente porque como eu já disse nós atrasamos infelizmente atrasamos vou dar um exemplo fiz essa brincadeira a organização nem sabe eu tive um pequeno problema de saúde e só fui liberado para vir para cá hoje na segunda-feira à tarde e eu estava muito angustiado com isso porque o que fazer vou dar um cano não sei o que até que eu me aliviei e falei é fácil eu faço por Skype não tem problema enfim é disso que nós estamos falando nós fazemos todas as bancas internacionais na escola porque não tem mais verba para ficar trazendo as pessoas por Skype ou seja nós somos assinantes aqui entre nós de 10 15 20 redes de publicações científicas ou não enfim a conectividade é uma realidade na nossa vida e é disso que nós estamos falando desse universo de possibilidades que a mobilidade e a conectividade nos trazem e aí eu entendo que nós não podemos cair na armadilha de entender que o foco da nossa discussão sobre o tema é a D seja a ganância ou a canalice ou na melhor das hipóteses o despreparo de algumas mantenedoras mais assodadas quer dizer se a gente limitar a discussão a isso que é um fato aí nós estamos perdidos porque aí nós além de atropelados nós vamos morrer porque a canalice e a ganância hoje infelizmente o Conti já colocou ele colocou só um fato no ambiente da formação profissional não só da arquitetura então nós temos que trabalhar com isso como dado não adianta nós tentarmos ignorar ou apenas responsabilizarmos essa gravíssima distorção da nossa realidade isso é uma armadilha e nós não podemos cair nessa armadilha por isso reafirmo sou totalmente favorável a que nos conceda o registro mas para que a gente tenha tempo e segurança para discutir esse tema no ambiente da organização profissional no ambiente da formação e fora nós temos que levar essa discussão para a sociedade eu vou falar um pouco mais adiante mas nós hoje vivemos num cenário que aponta fortemente para a desregulamentação nós temos que ter isso claro esse discurso pseudo liberal que não chega a ser de orelha de livro leva a isso com muita clareza e isso também nós precisamos começar a discutir e não perder muito tempo assim sendo tentando desviar dessa armadilha eu vou ler algumas considerações e algumas sugestões que são primeiro eu vou retornar um pouco nessa discussão aos primórdios da nossa organização então uma das questões que nos é caríssima é a indivisibilidade da nossa formação e disso a gente não pode abrir mão ou seja é a horizontalidade e a indivisibilidade e nós temos isso muito claro nós temos isso muito presente mas isso está se diluindo está se diluindo por quê? porque os formuladores da formação também se ampliaram hoje há 30 anos atrás éramos pouquíssimos hoje somos centenas e algumas dessas questões estão subentendidas mas não estão explicitadas e a indivisibilidade ela gera uma série de ações e gerou uma série de decisões como Conti lembrou bem aqui que não são caras mas que hoje precisam ser reafirmadas e usadas de outra forma de uma maneira mais contundente ou seja não é abrir mão dela mas é entender qual é o papel da indivisibilidade da profissão na sociedade de hoje na organização da produção hoje isso me parece importante então o sonho e a meta da indivisibilidade da profissão que é absolutamente necessário porém não pode ser uma idealização platônica mas sim uma realidade quase cartesiana a famosa é indivisível e ponto no entanto a indivisibilidade não pode ser confundida com nivelamento sobretudo nivelamento por baixo ou seja então nós estamos diante desse dilema como foi os gráficos que você mostrou são assustadores quer dizer isso e eles fazem com que a lei e as atribuições que estão na lei virem letra morta e na medida em que viram letra morta daqui a pouco está estampado no jornal que ótimo então está desregulamento acabou estou encerrando não ah tá outra coisa o reconhecimento das diferenças nas formações individuais e de grupos por qualquer motivo vale lembrar que já é reconhecido desde o tempo da nossa ou minha pelo menos querida 1770 tão vilipendiada depois na minha opinião a questão por exemplo da formação regional já era reconhecida se eu estou reconhecendo que a formação regional tem que ser protagonista eu estou reconhecendo que a formação não é igual ela é homogênea ela é nivelada por cima mas ela não é igual então nós temos que entender que na organização da profissão nem tudo é igual e isso não quer dizer que nós vamos dividir isso é uma questão muito importante para mim também temos que reconhecer que há diferenças e que essas diferenças precisam ser objeto de publicização pelas universidades e pelas instituições como IAB e tantas outras e óbvio serem objeto de registro no conselho a multia inter e a transdisciplinaridade presentes em nossa formação e nossa prática profissional e acadêmica precisam ser objeto de intensa valorização para isso é necessário que as disciplinas sejam reconhecidas e aceitas e valorizadas em suas identidades por exemplo eu recebi na pasta do congresso uma publicação de arquitetura de interiores não tem problema algum ao contrário é extremamente importante mas nós temos que ter clareza do que são essas identidades a gente não pode em função do sonho da indivisibilidade fazer de tudo uma vitamina mista que a gente não reconhece mais o sabor de cada ingrediente até porque na nossa comunicação com a sociedade isso se confunde vide o problema que nós enfrentamos com a questão do patrimônio histórico ou seja é gravíssimo e a sociedade é quem sofre não somos nós individualmente aqueles de nós que não trabalhem com patrimônio histórico quem sofre é a sociedade com pequenos São Paulo outro dia não sei se aqui todos acompanharam o sujeito detonou um quarteirão inteiro só que tem arquiteto naquele projeto percebe? então como é que fica? porque a gente sempre parte do princípio que o que está errado não teve arquiteto trabalhando mas só que tem mudou antigamente tinha menos agora não então eu acho que nós precisamos primeiro de tudo é sair do CREA então isso é fundamental o que é sair do CREA? a gente não adianta sair do CREA juridicamente administrativamente a gente tem que sair da mentalidade do CREA isso é muito sério essa mentalidade cartorial a gente tem que se livrar dela então a gente não pode mais entender que registro é um ato cartorial e a gente também não pode cair na armadilha de achar que diferenciar o registro é recriar as modalidades ou seja e achar que a gente vai ter uma câmara de design uma câmara de interiores uma câmara de urbanismo então não a gente já saiu do CREA a gente acorda a gente tem que acordar para essa realidade nós temos que entender que registros diferenciados e registros baseados na formação e registros baseados na formação continuada como é usado em tantos países do mundo e baseado na experiência profissional que é usado em tantos países do mundo além da formação inicial não tem nada a ver com câmara com modalidade com divisão e com nada disso mas tem a ver com reconhecimento da realidade tem a ver com trazer para dentro da discussão o que está lá fora quer dizer nós enfrentamos problemas sérios com isso eu brincava desde o tempo que eu era do CREA quando a gente fazia discursos e discursos contra as modalidades eu dizia que se alguém me explicasse um elevador de que câmara era se era da mecânica se era da civil se era da arquitetura se era eu ficava quieto e óbvio já não tinha sentido há 15 anos mas hoje por exemplo a gente enfrenta dificuldades e eu enfrentei muito isso na faculdade para fazer convênios de dupla titulação sobretudo com a Europa por quê? porque se eu dou um diploma para um estudante europeu de graduação ele ganha um diploma de urbanista só que ele não estudou urbanismo e aí como é que a gente faz? aí ele volta lá e não é aceito o diploma por que não é aceito? porque ele não fez urbanismo e aqui a gente aceita o diploma e ele vai se registrar no CAL como urbanista além de arquiteto e ele não é não foi nunca fez então vai desde questões dessa natureza até questões de valorização da formação continuada que me parecem extremamente importantes então eu insisto nisso nós temos que perder essa visão cartorial nós temos que superar essa visão nós temos que entender o que seja a ação do CAL na defesa da qualidade da formação que é diferente de defender a qualidade de ensino eu acho que são duas coisas bastante distintas e o CAL tem que passar a ser também um instrumento de verificação disso por quê? porque ao proteger as atribuições profissionais ele está protegendo a sociedade isso não quer dizer que o CAL vai estar dentro da escola determinando o que a gente ensina muito pelo contrário não precisamos disso mas nós precisamos que também ele cumpra a sua própria função na organização desse conjunto que é formação e prática profissional não pode nenhum dos dois lados dessa mesma moeda pode ser passivo diante dessa dessa questão a universidade por sua própria natureza costuma ser mais aberta a receber os estímulos externos é verdade mas por outro lado também a universidade precisa entender que o instrumento ensino à distância precisa se não ser regulamentado que é uma coisa assim mais rígida que é a função do conselho mas ela precisa ser aprofundada quais são as implicações didático-pedagógicas do uso das ferramentas de ensino à distância aonde elas são eficientes aonde elas não são a universidade tem que produzir estudos sobre isso tem que produzir material tem que produzir dados tem que produzir números nós temos que ter isso em mãos se nós não tivermos essas experiências e se isso não for fornecido pelas universidades vai ser fornecido por alguém e de novo nós teremos perdido o tempo e a oportunidade de nos pronunciarmos sobre uma questão que é seríssima vejam o que está acontecendo com as universidades independentemente da arquitetura quer dizer elas viraram alvo de um movimento obscurantista da sociedade gravíssimo enfim então para encerrar é óbvio que o IAD na minha opinião é uma ferramenta e não uma modalidade mas é óbvio também que ele é uma realidade já são 40 cursos autorizados segundo o EMEC desse final de semana e assim tem que ser sempre dois dias antes e milhares de vagas oferecidas todos usamos indisciplinadamente instrumentos de IAD no cotidiano da formação o que temos que fazer é associado as sugestões acima discussão acima disciplinar a questão com coragem pois afinal nos 800 cursos de arquitetura que temos no Brasil estamos muito presenciais estamos muito longe de ter uma qualidade mínima que nos dê segurança quanto ao nosso futuro então nosso problema não é só IAD nosso problema é formação eu acho que essa questão é que a gente não pode confundir ah, somos contra o IAD ah, como se a formação também não tivesse presencial não tivesse nenhum problema não é verdade nós somos um país de 8 milhões de quilômetros quadrados e o mais desigual entre as 10 economias mais importantes do mundo temos 800 cursos presenciais e 6 mil municípios como é que a gente vai levar qualidade a todo esse universo também não adianta só ter escola nos grandes centros e formar arquitetos para os grandes centros e nós temos instrumentos para levar em consideração então, como é que a gente resolve essa questão é onde estão e como difundir as competências gerais que são necessárias para a formação de um arquiteto para atuar e construir a ocupação do território do Brasil vejam o que está acontecendo na Amazônia vejam o que acontece no Centro-Oeste Pantanal vejam o que acontece no Nordeste vejam o que acontece no Sul no Sudeste enfim esses são os nossos assuntos não podemos fechar os olhos e nos colocarmos numa posição vestal e de um contraditório purismo a realidade bate a nossa porta e eu entendo que nós temos que nos aproveitar dessa discussão do EAD para efetivamente reconstruir um pacto entre a regulamentação profissional e a formação para que nós tenhamos objetividade sobre o que fazer nos próximos tempos e aí a questão do EAD e dos registros diferenciados eu acho se torna um protagonista e o registro diferenciado é um caminho que nós temos que levar em consideração com muita coragem é isso obrigado bom muito obrigado colega Walter Caldana obrigado a todos que respeitaram muito bem o tempo todos fizeram bem dentro do tempo agora a gente vai para a nossa parte do debate eu vou fazer uma problematização inicial e eu pensei a gente fazer uma rodada mais ou menos de duas falas mais ou menos duas ou três falas depois a gente faz mais algum comentário e tentar fazer acho que uma rodada então é isso para a gente encerrar então até das problemáticas que a gente colocou no início para o debate pelo que eu vi a maioria trouxe mais essa questão de não utilizar o EAD como uma modalidade mas como uma ferramenta e nisso até eu fiquei pensando que justamente essa semana eu estava num transporte usando um transporte de aplicativo e o rapaz comentou eu comentei que eu era professor universitário e ele comentou que legal estou pensando em fazer universidade alguma forma a gente expandia a universidade e ele comentou estou pensando se eu vou fazer presencial ou EAD e aí ele trouxe até a problemática ele disse eu entendo eu reconheço que o ensino presencial ele tem mais vantagens mas EAD ao mesmo tempo me dá mais flexibilidade para eu trabalhar algumas coisas então querendo ou não claro ele não estava falando especificamente da arquitetura mas o EAD em um cenário geral ele é uma realidade então eu coloco aqui até como mediador essa figura para a gente buscar problematizar como pode ser a inserção dessa ferramenta então se a gente tem que barrar de uma certa forma todas as modalidades de EAD ou se a gente consegue fazer algum sistema híbrido ou até esse semipresencial que é chamado mas que a gente sabe que na prática não tem funcionado bem assim pelo menos na forma de aplicação e problematizar isso de uma certa forma nas três esferas que a gente tem em uma universidade então no ensino como é que a gente poderia pensar isso então aí já foi falado bastante até pelo Conti a questão do ateliê nessas questões até da quantidade de oferta que a gente tem mas também na extensão que o MEC tem fortalecido bastante essa questão da extensão da curricularização da extensão então como fazer uma extensão utilizando algum sistema EAD será que isso é possível como a gente poderia fazer e como a pesquisa a pesquisa também como a gente falou de publicações algumas possibilidades de trocar então uma primeira problematização sem a gente pensar como utilizar essa ferramenta o EAD como ferramenta em alguma esfera se isso é viável ou não então já um primeiro lance para o debate e aí eu já queria ver quem a gente passa com o microfone eu acho que fala alto né tem microfone ali tá então por favor coloca só o nome e na se apresentar ok Margarete Menezes Cal Paraná Conselho de Arquitetura e Humanismo do Paraná a desculpa que se tem dado para a criação dos EAD a primeira desculpa que houve foi que o ensino a chegada do ensino a regiões mais distantes do país só que quando a gente faz uma pesquisa a gente descobre que essas escolas de EAD estão localizadas nas mesmas regiões onde nós temos as universidades reconhecidas nos nossos cursos estou falando do curso de arquitetura e outros mais então isso é um ponto que eu gostaria que vocês esclarecessem melhor até para a população porque dentro desse estigma é uma ferramenta realmente é uma ferramenta é um acesso ao ensino que a gente tem que pensar também e que o futuro está aí o quanto que vocês pensam dentro da da universidade de arquitetura e urbanismo o percentual dessa dessa prática online vamos dizer assim até quanto que seria o ideal eu estou direcionando para todos porque todos pela fala de vocês estão bem por dentro com o Tchê amigo de anos está bem por dentro do que está falando todos que estão aí presentes no palco então é para todos a minha pergunta mais uma agora para a gente fazer essa rodada pode ser aqui depois a gente vai para uma segunda boa tarde eu sou Gabriela Moraes eu sou conselheira do CAO Santa Catarina da comissão de ensino e formação e sou professora também da universidade do estado de Santa Catarina na verdade eu tenho não vou fazer só uma é um pouco uma pergunta específica para o Rodrigo e é uma dificuldade que a gente está começando a lidar lá dentro do CAO Santa Catarina é como a gente vai identificar os cursos e como a gente vai de verdade não fazer esse registro eu sei que é um enfrentamento que a gente vai que vai acontecer um pouco mais para frente porque também lá a gente não tem nenhum curso ainda os cursos estão autorizados mas só tem um que está começando então na prática como a gente vai conseguir identificar e não registrar esses profissionais porque por exemplo a gente fez um levantamento dos cursos e a gente tem uma universidade onde ela tem o curso presencial e o curso em IAD e a gente já imaginou que provavelmente esses alunos em IAD vão ficar vão ver um registro lá pela que é presencial por exemplo uma situação então a primeira questão é essa a segunda questão é e aí eu queria pedir para o Walter falar um pouquinho quando você destaca a diferença em defender a qualidade da educação e não a qualidade do ensino e também um pouco sobre essa fala final e aí um pouco convergindo inclusive para a pergunta dela como que a gente pode fazer porque lá em Santa Catarina a gente também tem a associação dos conselhos a ASCOP e foi estabelecida uma câmera específica para discutir o IAD a gente tem pelo menos 11 conselhos discutindo e muitos se colocam favoráveis pela questão da distância mas também trazendo que para algumas profissões para eles não é tão impactante e foi bem interessante que eles se colocaram a favor do que a gente põe como para arquitetura não vai funcionar então eu acho que é interessante a gente começar a se aproximar também em saber como fazer e a gente fez um evento lá e chamamos as instituições assim tá disse para a gente como fazer o ensino EAD de arquitetura e não houve nenhuma manifestação e quando a gente foi buscar pela ASCOP tem a ABED que é a Associação Brasileira de Ensino de Educação à Distância onde eles estão no 25º congresso falando sobre isso e aí eu fui buscar nos materiais nos materiais enfim não achei nada relacionado à arquitetura mas de repente é interessante que a gente comece a se aproximar para fazer essa pergunta específica mesmo como é que você vai ensinar projetos de arquitetura online como é que você vai criar as discussões que são tão importantes dentro da formação da arquitetura e as experimentações então isso pode ir tá mas pode ir como assim então são essas questões obrigada é realmente assim falo isso isso essa questão da distribuição dos polos se a gente entra no Igel ali a gente vê a Andréia até mostra bastante os dados e realmente é uma concentração nos grandes centros urbanos é onde tem mercado então infelizmente é o reflexo que a gente tem do oferecimento do EAD e nesse ponto ele não entra como uma questão de ferramenta ele entra como uma questão de concorrência ganhar mercado pra mim a questão dele ser utilizado como ferramenta de ensino é em determinadas atividades dentro de algumas disciplinas que possibilitem essa utilização a gente não tem como substituir a figura do professor num ateliê de projeto num ateliê de urbano num ateliê de paisagismo numa aula de patrimônio aonde tem que entrar não meramente a parte técnica mas também a parte humana humanística humana profissional a questão da própria sensibilidade que a gente trabalha muito a questão do embasamento cultural então é muito complexo isso eu acho que em atividades específicas é cabível mas não tem como substituir acho que é inviável isso alguns outros pontos diploma a lei do EAD ela coloca ali não pode estar escrito no diploma que é EAD então não pode existir essa descaracterização agora como é que a gente vai distinguir qual é qual também não sabemos também estamos olha a Andréia sabe então a Andréia conselheira federal pode nos dar ah então sim aí está lá EAD presencial então fechou então de trás para frente chegamos lá temos a resposta então é ótimo que a gente consiga e aí existem outras questões o Marcelo falou alguma questão do curso híbrido e aí a lei a gente debate isso muito lá eu, Fischer o Bregato e o Fel não existe lei de curso híbrido ou ele é presencial ou ele é EAD no nosso caso o presidente anterior ele sancionou a lei dos 40% a distância mas as engenharias pode se manter 20% então ficamos meio num limbo porque nós estamos nas ciências sociais não estamos nas ciências das engenharias e para nós a gente vê que para nós o ideal é 20% é o que a gente acredita é o que a gente defende e é o que a gente colocou particularmente nas novas DCNs que a gente vai tentar colocar para a população então é nisso que a gente trabalha esse viés que a gente coloca Margot eu não sei se a questão é atingir não só o Brasil porque veja eu posso ter um aluno em Angola matriculado no curso EAD daqui que venha solicitar o diploma aqui é extraterritorial a prestação de serviço não sei como vai funcionar essa meleca quer dizer na hora que você põe na internet você põe isso para o mundo a questão é a precarização da formação eu tenho eu que dei aula há 30 anos meus alunos perguntavam o senhor também trabalha agora eu só trabalho e a minha questão é que a arquitetura vem pronta eu não vou ensinar arquitetura no escritório e eu tenho tido muita dificuldade de encontrar arquitetos prontos a precarização do ensino é que é complicado quer dizer o aluno não vai passar por essas experiências todas coletivas e discussão e conversa com o professor quando se fala em AD grosseiramente debaixo dessa maçaroca de conceitos tem uma videoaula o que é videoaula? não contrata um professor contrata um ator ainda que tenha doutorado não importa ele vai estar lá como ator vai gravar uma aula e adeus ele não tem vínculo com a universidade não precisa ter a aula está gravada pagou uma vez só o ator ele fez aqueles 50 minutos põe no ar a aula do doutor fulano de tal é isso eu acho que não é que nós estamos descaracterizando a riqueza das possibilidades tecnológicas eu acho que um ensino a distância sim se pode fazer uma videoconferência todos os alunos e professores fazendo um seminário online cada um num canto do país mas não é isso que está se fazendo não é isso que está se fazendo de novo qual é o DNA de quem está oferecendo e daí você vai olhar no DNA de quem está oferecendo está oferecendo precariedades na verdade eu acho que a gente tem que parar assim nós temos a função dos nossos conselhos é defender a sociedade e a sociedade enquanto aluno porque eu acho que ele está sendo ludibriado nos Estados Unidos um arquiteto formado na Flórida não exerce arquitetura na Califórnia e vice-versa um não fez terremotos outro não fez furacões são temas específicos mas ele tem que prestar contas e fazer um exame que não é nacional é estadual nos Estados Unidos ele não só tem que fazer esse exame de validação do diploma para ser um arquiteto pleno que é estadual como tem que comprovar a atualização profissional constante assim ler o tal artigo quantas conferências você participou esse ano quantos congressos você foi quantos projetos você fez não fez não leu não compareceu você não é arquiteto atuante senão será renovado quer dizer eu acho que quando se coloca que pode ser precário a nossa função vai assim ops temos que criar salvaguardas porque pode ser precário e a precariedade eu acho que faz parte do DNA dessa questão eu vejo arquitetos cada vez menos preparados a obra está cada vez mais complexa o projeto cada vez mais complexo mais disciplinas tem enfrentado projetos com 30 disciplinas a arquitetura vira apenas uma entre 30 disciplinas e os arquitetos vão se habilitar com isso mas isso não me ensinaram o curso do Caldana que é o meu também nós tínhamos 5.700 horas de aula o curso da São Judas quando eu comecei a dirigir em 1990 tinha 5.100 horas de aula depois 4.000 depois 3.800 e depois me propuseram não, vamos tirar projeto do primeiro ano perfeitamente é o momento de eu sair é a dica que a gente espera vão me dar a dica na hora que eu fiquei velho me deram a dica por favor vamos fazer um acordo vocês me mandam embora vocês façam o que vocês quiserem e ingressavam 180 alunos por ano passaram a ingressar mil mil no primeiro ano como? classe A, B, C, D, E, F o abecedário inteiro lotando de aluno sem projeto no primeiro ano ah, o nosso currículo agora é flex é mix para com isso é precário é isso que é o nome eu acho que temos que levar essa questão da defesa da sociedade num nível mais amplo o aluno faz parte da sociedade ele tem que ser defendido tem que se avisar olha, você está entrando numa fria você não vai conseguir lugar ou só no mercado de trabalho o mercado é exigente o mercado não é tolerante é exigente você está fora isso por um lado eu acho que a gente tem outra questão assim nós vamos ter que pensar em avaliar mais cedo ou mais tarde não adianta nós não vamos fugir disso o Caldano tem uma visão de que isso vai ficar para trás na Inglaterra se avalia nos Estados Unidos se avalia eu acho que se comprova tem curso de veterinária totalmente à distância como assim? tem o MEC autorizou o MEC? como assim o MEC? o MEC está fiscalizando isso? não, não está o MEC não fiscaliza mais faz algum tempo e agora? quem que vai fiscalizar? esse momento em que o conselho dá o registro é o momento de brecar a quantidade eu mostrei num gráfico eu não quis destacar isso porque, enfim mas tem um momento que a procura do EAD dá uma caída esse momento foi quando? quando o Caldano o senhor não foi reconhecer tem uma função pedagógica de avisar o aluno opa é fria os alunos de repente não querem mais aquilo acho que é a nossa função bem, eu vou começar pela questão que eu falei que não sei se me expressei bem mas que há uma diferença entre defender a qualidade de ensino e a qualidade da formação a qualidade do ensino eu acho que é uma discussão que a sociedade toda tem que ter e em especial aqueles que lidam cotidianamente com o ensino então a gente dentro das universidades tem que defender a qualidade do ensino que ele seja amplo que ele seja aprofundado que tenha pesquisa que tenha extensão que tenha enfim que seja feito da melhor maneira possível sempre a formação que é um pedaço específico do ensino que tem muito a ver com a competência mais até do que com a habilidade eu acho que não é só um assunto das escolas em termos de organização é um assunto que envolve em países que tem a profissão as profissões regulamentadas envolve a regulamentação da profissão muito na linha do que acabou de ser dito aqui e aqui dito pelo Conte é o seguinte nós herdamos no nosso caso específico nós herdamos do CREA essa visão cartorial por isso que eu brinco que a gente precisa sair do CREA de uma vez de que a faculdade manda o diploma manda um documento lá atrás com um currículo um X que depois nunca mais é atualizado aí depois começa a mandar diploma você carimba o diploma dá um número uma carteirinha e pronto não vamos discutir porque que isso aconteceu na história mas aconteceu e é grave e é exatamente eu concordo plenamente com o que o Conte falou é exatamente o momento do registro da formação para o exercício profissional que é um dos filtros mais importantes disso a qualidade do ensino insisto eu não quero ninguém do CAL dentro da minha faculdade me dizendo como é que eu vou fazer ensino de arquitetura mas eu acho que o CAL tem a obrigação de perceber e verificar em nome da sociedade se a formação que eu estou dando naquele ensino atende ao mínimo necessário para que o sujeito atue profissionalmente porque senão ele pode se formar como você tem milhares e dezenas de milhares de advogados que são formados em direito e que não exercem ok o curso de arquitetura é particularmente bonito ótimo faça arquitetura fique à vontade é uma questão outra é o exercício profissional aonde eu incluo a docência só para deixar isso claro também mas enfim então não sei se respondi a sua questão acho que eu me expressei mal na hora mas eu queria acrescentar uma questão que é a seguinte quando eu falo não é que eu acho que o exame de ordem vai ser superado é que nós jogamos nele um peso dicotômico sim ou não na verdade o que eu acho é que tem uma série de questões que precisam ser organizadas por exemplo ensino à distância só pode ser oferecido num raio de 80 quilômetros de um curso presencial pronto resolve ah o cara no interior da Amazônia quer fazer tem um lá bacana ele pode agora se tiver a mais que 80 quilômetros de Manaus sei lá 200 quilômetros isso é uma questão agora para encerrar a que para mim é mais importante de todas e se tem pessoas que estão cuidando disso não tem que ter nem 10 minutos de ensino à distância nas 3.600 horas se deixar 20% deixa 25% se deixar 25% deixa 50% não é assim que nós vamos medir ou seja você abriu a porta querido ponto entendeu não tem mais essa questão é assim o ensino é presencial ponto e já acho 3.600 horas pouco há muito tempo mas ok ponto o ensino à distância é o ensino à distância ah no presencial eu posso usar ferramentas de ensino à distância deve mas as 3.600 horas são presenciais ponto final não dá se você começa a negociar 10% 15% 20% 40% 50% desculpa vai ser atropelado não tem como resolver essa questão depois bom gente infelizmente nosso tempo acabou então um minutinho se tu puder só para a gente estar encerrando mesmo que já estourou o nosso é importante e eu queria saber se vai sair um documento para depois anexar se possível carta do congresso porque senão morre aqui eu vou pedir para os palestrantes ficarem mais um pouco aqui em Porto Alegre para fazer o documento isso é uma das coisas que a gente está vendo inclusive uma das propostas do CBA o CBA ele dá uma organização para o IA do ano que vem então a gente está organizando como vai ver esses encaminhamentos para o evento do ano que vem e até os registros tanto a filmagem como as gravações para a gente começar a criar esse acervo então até agradecendo eu sei que tem outras perguntas que não deu tempo mas que bom que ainda estamos no segundo dia do congresso então temos momentos para compartilhar e trocar porque esse é um tema bastante amplo a gente também teve há pouco tempo um seminário do CAL que também foi um tema bastante discutido então essa questão do EAD e do presencial então com certeza como eu falei a gente tem que aprofundar bastante esse tema e esses registros eu acho que são bem importantes até para a gente encaminhar e conseguir ter uma deliberação alguma carta algum posicionamento mais formal ao longo desse ano para preparar até o ano que vem então a princípio a gente vai ver de colocar no site do evento algumas coisas não sei se a gente vai conseguir todas porque são muitas mesas essa parte que a gente está organizando ainda isso também a gente vai ver o que é possível tá gente mas tem outra fala exatamente outra fala que a gente pode dar já essa continuidade tá bom então muito obrigado uma boa continuidade de evento para todas e todos uma boa tarde a gente vai ter